Olá, meu amigo e minha amiga Trader, tudo bem com você? Aqui é o Álvaro do canal Santrader e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande em poder compartilhar conhecimento com você. Nesta videoaula você vai aprender sobre plataformas operacionais. Eu vou mostrar pra você que além do Profit e do Trade aqui no Brasil, existe uma gama muito grande de plataformas disponíveis de forma gratuita pra você. Que você pode treinar multimercado, que são muito, muito superiores que o Profit e o Trade. Todo esse conteúdo já está disponível pra você aqui no nosso canal do YouTube. O que eu vou fazer é um release de quais principais plataformas que nós temos disponível pra você que é brasileiro, que é da mercado internacional e quer também conseguir Market Data de forma gratuita do mercado americano. Fica comigo nessa sequência de vídeos que você vai gostar demais, ok? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like, assina o sininho, ativa o sininho pra receber as notificações. Eu tenho vídeos diários de segunda a sábado, vídeos diários falando sobre o mundo do Trade, salas educacionais, de virtude no mercado ao vivo, conteúdos educacionais que pegam cursos de formação, tudo isso. Realmente tudo o que você precisa pra se tornar um trader profissional. Bom, sem mais delongas, vamos lá. A primeira plataforma que eu quero falar, eu acho que é a plataforma nicho do mercado brasileiro, é a Hegemonia Total, que é o Profit Chart Pro. É a melhor plataforma que nós temos no Brasil. É uma ótima plataforma que atende bem a nossa necessidade do público interno. Ainda mais que a cultura do trader do Brasil é uma cultura voltada pra análise gráfica. A maior parte dos traders do Brasil não conseguem fazer uma boa leitura de fluxo, são grafistas na essência e quando aprendem leitura de fluxo, aprendem voltado pra leitura de players, né? Com aquela forma sistematizada e arcaica, querido de passagem, que nós aprendemos tempo em Tupini aqui no Brasil, ver quem tá batendo, quem tá tomando, ou seja, fazer o rastreamento do player. O Profit Chart é uma plataforma multifuncional que tem tido melhorias contínuas e atende a necessidade de você que é da bolsa brasileira pra poder treinar ações, opções, entre outros derivativos. E quando a gente fala de mercado de futuros, dólar e índice, ele também tem uma boa gama de ferramentas que te ajudam a você entender a complicidade dinâmica do preço dentro de uma avaliação gráfica, né? O Profit Chart tem todos os recursos gráficos que você precisa pra poder fazer uma boa avaliação do preço, contudo, ele tem um calcanhar de Aquiles, que na verdade você nem sabe, né? Que é a parte de fluxo de ordens, as ferramentas de fluxo de ordens, né? Do tempo líder, do Profit Chart, são ferramentas antigas. Nossa, Oliver, não acredito, mas será? É a melhor plataforma do Brasil? Pois é, perto do que já tem aí fora que eu vou mostrar pra você são ferramentas arcaicas, né? Que a galera que treina fluxo de ordens aí fora não usa mais essas ferramentas. Sem falar que tem essa questão do rastreamento dos players que no meu ponto de vista é uma falácia e eu já provei por há mais 20 anos no canal falando que nos foi ensinado errado, né? E então acaba que ficou um pouco pra trás o Profit acabou não evoluindo essa parte dessa leitura moderna de fluxo que nós chamamos de order flow, né? Que é a maneira pela qual os traders de varejo tradam aí fora. E a plataforma não evoluiu nesse sentido porque não há demanda, porque a maior parte das pessoas no Brasil não sabem fazer leitura de fluxo. Não sabem a importância da leitura de fluxo e quando aprendem estão presas nesse universo do Profit em cima das ferramentas do Profit e acabam não tendo uma visão mais macro, mais holística de outras coisas que tem aí fora que, diga-se de passar, são muito superiores na parte de fluxo, né? Voltando a quando se fala de fluxo moderno do que o Profit. Então é uma ótima plataforma, é o que nós temos. Atende bem aos grafistas. É uma plataforma que está em constante evolução, é a maior plataforma do Brasil, tem uma boa execução de ordens, é uma plataforma leve, enfim, elogios ao Profit, mas acaba deixando a desejar quando nós falamos de fluxo de ordens. Aí dentro dessas... Aí você tem todas as configurações, vários vídeos no meu canal e milhares de outros canais do Brasil, todo mundo fala do Profit, né? Todo mundo fala do Profit. Enfim, está aqui o Profit Chat. Outra plataforma que nós temos à nossa disposição é o Trid. O Trid é uma plataforma que concorria com o Profit, vou falar porque concorria, porque não concorre mais, a hegemonia do Profit foi tão grande que o Trid acabou ficando deixado de lado. O pessoal que usa o Trid ama o Trid, porque ele tem alguns recursos que não tem no Profit, inclusive, a parte de rastreamento de volume do Trid é melhor que a do Profit Chat, e a parte de leitura de fluxo do Trid acaba sendo melhor que a do Profit Chat também. mas ainda assim é uma plataforma mais antiga e não sei se você sabe, mas o Trid se deu por vencido. Hoje o Trid é da Nelogica. As pessoas não sabem disso, mas o Trid é da Nelogica. A Nelogica, que é dona do Profit Chat, comprou a Trid. Então, está sobre a tutela da Nelogica e a Nelogica tem outros planos para o Trid futuramente, aí vocês vão estar sabendo, e bacana. Ok? Então, essas são as duas plataformas de nicho gerais que nós temos aqui no Brasil. Profit Chat e Trid, sendo que no Trid, ele pede para o Profit na maioria dos recursos, mas quando se fala de análise de volume e na leitura de fluxo, ele acaba sendo melhor que o do Profit, porque como eu falei, o Profit está muito antigo. O Profit na leitura, concentrado em ferramentas de leitura de fluxo, ele está muito antiguado, porque como eu falei, não há demanda pela falta de pessoas para utilizar essas ferramentas que façam com que o Profit tenha necessidade de evoluir. Eu acredito que, conforme a comunidade for se apercebendo e comparando com ferramentas que existem aí fora, o Profit talvez, como ele está em constante fase de evolução, ele tem um upgrade e principalmente, é que o pessoal da Nelogica está tentando colocar o Profit num patamar de uma plataforma internacional fora da América Latina, fora do Brasil, e eles vão se ver obrigados a fazer essas melhorias. Eles fazem algumas melhorias através de plugins pagos, mas é uma bobagem, não vale a pena pagar nenhum plugin do Profit Chart, é perjudicar o seu dinheiro fora. E eu vou mostrar para você nessa série de vídeos, que tem plataformas que são infinitamente superiores quando se fala em leitura de fluxo, e você tem essas plataformas hoje de graça, e você tem marketing data de graça, não precisa nem usar o jeitinho brasileiro, basicamente as plataformas dão 30 dias de graça para você testar a plataforma, o marketing data, depois você renova com o novo e-mail, a sua inscrição, a cada 30 dias você vai renovando com o novo e-mail, você vai ter na plataforma e o marketing data de graça, você não precisa pagar nada por isso, ou você pode abrir conta em corretoras internacionais de Forex, por exemplo, e elas subsidiam a plataforma para você, como as corretoras aqui do Brasil hoje subsidiam o Profit para você. Tá bom? Falamos do Profit, falamos do Trid, são plataformas que todo mundo conhece, mas agora eu quero te mostrar um novo mundo de opções, um novo mundo de opções. Dá uma olhadinha na quantidade de plataformas internacionais que nós já temos, e algumas delas, eu já passei aqui para você, algumas delas eu já passei aqui para você. Tem vídeos no meu canal, eu já fiz análise no meu canal sobre a Quantitower, eu uso o MetaTrader 5 todos os dias, eu uso o TradingView todos os dias, então no meu canal tem vídeos específicos sobre o MetaTrader 5, tem vídeos específicos sobre o TradingView, e eu também já fiz agora 4 vídeos falando sobre a Quantitower, eu vou explicar um pouco mais sobre cada plataforma dessa, ok? Já falei, tem vídeo sobre o NinjaTrader 8 no meu canal, e nessa sequência de vídeos, eu vou me aprofundar, eu vou me aprofundar sobre esta plataforma aqui, que conquistou o meu coração, e chama-se Volumétrica, Volumétrica. mas se você quer saber melhor como ter acesso a essas plataformas de forma gratuita, como baixar a plataforma, instalar o seu computador, baixar o Market Data para o mercado americano, não para o mercado brasileiro, para o mercado americano, tudo de graça, plataforma de graça, Market Data de graça, está tudo no meu canal do YouTube, e é claro que você vai ter que ser membro patrocinador do canal, para ter acesso a série completa de vídeo, por exemplo, se você digitar aqui Quantitower, Quantitower, você vai ver que já existem 4 vídeos da Quantitower aqui para você assistir, 4 vídeos dessa plataforma para você assistir, mas contudo, você que está de forma gratuita no YouTube, você não está vendo esses vídeos, esse vídeo não está aparecendo para você, esses vídeos são para membros patrocinadores do canal, então Quantitower, aqui é Quantitower, vou falar um pouquinho mais dessa plataforma, que é maravilhosa, maravilhosa, vou pular os anúncios, que tem aqui, olha só que legal a Quantitower, a Quantitower tem mapa de fluxo, tem mapa de liquidez, tem tudo o que você precisa, aqui eu vou mostrar para vocês, estou comparando aqui do lado esquerdo, é Quantitower, aqui do lado direito é a Bookmap, então tem tudo o que você precisa hoje, nessas correntes, softwares que replicam o Bookmap, sistemas completos de trade, análises completas de perfil de volume, footprint charts modernos, enfim, dá uma olhadinha aqui na série, quando eu falo sobre a Quantitower, dessas plataformas internacionais que eu testei, eu vou fazer um ranking aqui das que eu mais gostei, e qual que é a melhor, antigamente a gente falava só da NinjaTrader, porque NinjaTrader é bom, só que, vamos falar a verdade, NinjaTrader é uma plataforma canela seca, que você tem a plataforma, você tem que comprar a plataforma, aí você tem que comprar o Market Data, aí você tem que comprar os plugins, isso é um sistema do passado, isso é um sistema do passado, por quê? Porque hoje essas plataformas, elas já vêm com os plugins embutidos, tudo junto da plataforma, você não precisa pagar nada, você não precisa pagar nada, as plataformas já fornecem todos os plugins, não tem que você comprar um plugin a parte, um addon a parte, e é isso que eu vou mostrar para vocês, na sequência de vídeos, então outra plataforma famosa aqui no meu canal, é o Overcharts, tem dois vídeos que eu fiz sobre Overcharts, é uma plataforma maravilhosa, maravilhosa, eu já expliquei aqui também, aqui eu estou falando sobre Overcharts, nesse caso eu estou dando exemplo de Fruit Print, então fiz a avaliação completa, de como baixar, como instalar, como você ter acesso à plataforma, durante 30 dias, depois vencer o prazo, renova com o novo e-mail, cadastro inicial, vai ter mais 30 dias, e quanto você quiser, e está tudo aqui como funciona, lembrando que tanto a Quantitower, como o Overcharts, ele se destaca um perante, por exemplo o Profit, do ponto de vista de análise de fluxo de ordens, uma pegada moderna de order flow, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vai ter aqui a página da Overcharts, que é uma plataforma maravilhosa, entra aqui e veja os vídeos da plataforma, a plataforma tem tudo o que você precisa, da análise gráfica, dos perfis de volume, do mapa de liquidez, estilo Bookmap, TPO Profile, formatos de superdome integral, chart trading, footprint charts, footprint charts, tem tudo o que vai aos estilos do footprint, tudo o que é uma plataforma moderna, hoje tem que oferecer, para ser competitiva, porque é desta forma, repito, é desta forma, que a galera procura o conteúdo aí fora, então, tirando o Ninja Trader, que eu já falei sobre ele, eu quero comparar três plataformas rapidamente, um overview, porque eu já tenho vídeos específicos, e na sequência de vídeos, eu vou falar sobre a minha preferida, aqui tem o Overchart, dá uma olhadinha, o link vai estar aqui para você, da página para você conhecer, é a terceira plataforma que eu recomendo, a segunda melhor plataforma dessas de fluxo, que eu analisei, que eu analisei, com certeza, com certeza, é a Quantitower, a Quantitower, no meu ponto de vista, ela é melhor que o Overchart, porque ela tem melhor grau de personalização, me parece que o acabamento dela é melhor, ela tem a possibilidade de fazer correlações, correlações entre ativos, e o design na construção da plataforma, é um estilo de tabela periódica, é maravilhoso, é inovador, é diferente, eu paguei um pau para essa plataforma, se você testar essa plataforma, você vai, você vai ver que o Profit está atrasado, é maravilhosa essa plataforma, tem vídeos no canal, é muito bom, tem mapa de liquidez, tem toda uma grade de cotação, e correlação, é, olha, é muito boa essa plataforma, é muito boa essa plataforma, vale a pena baixar e testar a plataforma, quer aprender como baixar e testar, tá no vídeo no canal do YouTube, tem que ser membro patrocinador, para ter acesso ao conteúdo, beleza? E daí, agora, e por último, não menos importante, que essa é só o contapé inicial, que eu vou fazer uma série de vídeos agora, falando dessa plataforma, que conquistou o meu coração, conquistou o meu coração, eu sempre comento, que hoje, disponível no mercado brasileiro, para a gente, o melhor plugin, de order flow, que nós temos, digamos assim, do meu ponto de vista, é o, é o, o Ia Cluster, o Ia Cluster, para quem não conhece, Ia Cluster, procura no meu canal, é um plugin pago, está 230 dólares, para o MetaTrader 5, que é um plugin de footprint charts, mas ele também é todo um sistema de trade, de rastreamento de preço e volume, para mim hoje, é o core, um dos cores do meu operacional, eu uso no dia de operacional, a galera paga um pau para o Ia Cluster, eu até hoje, não tinha achado, nenhuma plataforma, que tivesse o potencial, de trazer um footprint, tão intuitivo, baseado em saldo delta, e rastreamento de preço e volume, como o Ia Cluster, não tinha achado, essas plataformas, tanto a Quant Tower, como o Overchart, são maravilhosas, elas tem tudo isso, que eu estou falando, mas ainda faltou um quesinho, um quesinho, só que eu descobri, uma plataforma, que de todas que eu testei agora, ela simplesmente, arrebatou o meu coração, eu comecei a olhar, essa plataforma, e pensei, cara, se eu fosse desenvolver, uma plataforma, seria igual a essa, impressionante, se eu fosse desenvolver, essa plataforma, seria igual a essa, que plataforma que é essa, está aqui na página, chama-se Volumétrica, Volumétrica Trading, Volumétrica Trading, vai estar aqui, vou deixar o link, que está na descrição, do vídeo para vocês, cara, se hoje eu fosse desenvolver, uma plataforma, voltada para o Ordeal Flow, para a leitura de fluxo de ordens, que tem todas as ferramentas, modernas, que a gente gosta, com todos os perfis possíveis, de configuração, seria uma plataforma como essa, é impressionante, como essa plataforma, atende toda a nossa necessidade, demanda, de configurar, de configurações, e de indicadores, que facilitam a leitura do preço, da maneira que eu, olha e belhei o mercado, da maneira que eu gosto, da maneira que eu me sinto confortável, Volumétrica Trading, vou começar a fazer uma série de vídeos, primeiro mostrando como baixar a plataforma, e testar a plataforma, por 30 dias gratuitos, com o mercado, o matidato do mercado americano, e depois eu vou começar a destrinchar, a plataforma para vocês, realmente pessoal, olha, realmente, é uma plataforma diferenciada, eu conheci ela há pouco tempo, inclusive ela está na minha tela, vou mostrar para vocês aqui, Volumétrica, ela tem uma pegada, de blocos diferentes, e eu vou trabalhar aqui, open, é só para vocês terem uma ideia, para pegar um gostinho na próxima aula, open, vamos abrir aqui, o meu template, de order flow, de order flow, deixa ele carregar aqui, os gráficos, eu estou com o S&P 500 na tela, o mercado está fechado, estou gravando esse vídeo, para você no sábado, mas realmente pessoal, é uma coisa, extremamente diferenciada, é uma plataforma, extremamente potente, de um grau de personalização ímpar, indicadores icônicos, que eu sempre quis, estilo MyBox Wave, olha esse gráfico aqui, para você dar uma olhada, olha esse gráfico aqui, você não está entendendo muita coisa, depois eu vou falar mais sobre ele, olha as barras, tem tamanho diferente, com base no volume, com base no delta, eu vou explicar tudo detalhadamente, dessa plataforma, para vocês, para vocês, e olha, dá uma olhadinha aqui, no plugin, quem conhece o Yaclan, vai falar que é o Yacluster, quem conhece o Yacluster, vai falar que o Yacluster, olha o footprint charts, do padrão delta, com as mesmas, cara, sabe o que eu fiquei impressionado, é que os desenvolvedores, usam a mesma, pessoal, eu não escolhi essas cores, é a mesma regra de coloração, que eu uso no Yacluster, eu acho que os caras viram nos meus vídeos, não é possível, é impressionante, e é maravilhoso, o padrão de qualidade, as formas de personalização, do gráfico do print, e também tem mapa de liquidez, que eu vou falar na sequência desses vídeos, ok? Então, deixa o like, deixa o like, se você gostou desse conteúdo, ajuda a divulgar o canal, se inscrevam no canal, conhece o nosso educacional, nossa homepage, digita no Google, santotrader.com, caia na nossa homepage, conhece o nosso educacional, temos sala de leitura de mercado ao vivo, temos cursos, todo um educacional moderno, moderno e atual para você, quer aprender sobre day trade? É aqui, o nosso conteúdo é o melhor conteúdo day trade no Brasil, grande abraço! Fim! 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 Legenda por Sônia Ruberti